No Morro Cavaco Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Está embaixo se assumir Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece eu vou dizer Lá no morro o pagode é pra valer Você não vai Lá no alto se tem a tradição É tradição Dá mais pura e sublime poesia Quem vive lá Sobrevive de ilusão Sempre é iluminado Pela sua inspiração No Morro, lá no Morro No Morro Cavaco Chora pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem está embaixo se assumir Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece eu vou dizer Lá no morro o pagode é pra valer Sempre o samba é de primeira Sempre o samba é de primeira Não importa a segunda Chega gringo, chega jovem Todos vem participar E a mulata mais faceira Sempre se faz encantar No Morro, no Morro No Morro o cavaco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem está embaixo se assumir Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece eu vou dizer Lá no Morro o pagode é pra valer No Morro o pagode é pra valer Lá no Morro o pagode é pra valer Lá no Morro o pagode é pra valer Lá no Morro o pagode é pra valer Na palma da mão, olha aí Eu disse o partido é na palma da mão Olha aí Eu disse o partido é na palma da mão Se no morro, se no morro Se no morro o cavaco chorou Até hoje ele chora pra gente Fazendo a galera feliz e contente Filmando o partido na palma da mão Olha aí Eu disse o partido é na palma da mão Olha aí Eu disse o partido é na palma da mão É um samba dolente Que faz chorar Um chorinho pra se aplaudir Improviso pra se versar Partido alto me faz sorrir É o nosso cavaco no morro Na asfalto pra se divertir Se no morro o cavaco chorou Até hoje ele chora pra gente Fazendo a galera feliz e contente Filmando o partido na palma da mão Olha aí Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Meu cavaco é bicho solto Onde chega a contagia Torre esse sol lá me faz É a sua harmonia Desafia, desafina Quando chega a luz do dia Se no morro o cavaco chorou Se no morro o cavaco chorou Até hoje ele chora pra gente Fazendo a galera feliz e contente Filmando o partido na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Chega também, folgaça Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Eu disse o partido é na palma da mão Obrigado.